Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda, e hoje sabe onde eu estou? Marriott Bonvoy aqui de São Paulo, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui essa hospedagem neste quarto, deste hotel, com este cartão America Express Bonvoy Brilhante, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu fiz uma reserva através do aplicativo America Express Bonvoy, do Bonvoy, né? E eu adquiri este cartão aqui, o America Express Bonvoy Brilhante, pelo America Express. Então vou contar para vocês rapidamente como tudo começou, né? Eu emiti este cartão nos Estados Unidos, um cartão americano, um cartão America Express. Este cartão aqui, ele te dá de boas vindas 75 mil pontos junto ao programa de fidelidade do Bonvoy, se você atingisse, no caso, 3 mil dólares em até três meses, ou seja, mil dólares por mês em até três meses. Então, mil, 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 três mil dólares, consegui ganhar 75 mil pontos para o Brilhante, certo? E conforme você vai usando o cartão, pagando em dia, você vai ganhando pontos do programa do Bonvoy. Então, no aplicativo eu fiz a reserva, paguei 33 mil pontos. 33 mil pontos para este hotel, que vale mais ou menos a 300 dólares, entre 300 dólares a 330 dólares. Pois bem, cheguei aqui no hotel através dos pontos do cartão, ou seja, não paguei nada, fez nada, fez nada. E o legal do aplicativo é que você faz check-in tudo para o aplicativo, você paga para o aplicativo e chegando aqui na recepção está tudo pronto, você já fez tudo, né? E quando você chega na recepção e você mostra o check-in que você fez para poder pegar chaves, caso queira, porque a chave, inclusive, é no próprio seu celular. A chave que vai abrir os quartos é o próprio celular. Eu tenho um comando que eu aproximo com o Bluetooth na porta e eu abro aqui as dependências do Bonvoy, tá? Mas o mais legal de tudo é que o cartão, ele te dá upgrade quando você se hospeda. Então, eu comprei aqui o quarto com duas camas, executiva, normal. No entanto, quando eu cheguei aqui, eu fui abordado da seguinte forma, que eu achei espetacular pelos colaboradores do Bonvoy. Primeiramente, quando eu cheguei na recepção, veio um atendente, me ofereceu água com gás, água sem gás, na hora de esperar ele no check-in. Vieram recepcionar o Lipinho Joquinha. Olha quem está comigo aqui, vou mostrar para vocês. Olha quem que veio comigo, queria dar uma olhadinha. Olha aqui. Olha lá. Veio comigo, vieram comigo. Os dois vieram comigo, né? E aí, gente, eles me deram o upgrade para o quarto master executivo. Ou seja, neste lugar que eu estou aqui, vocês vão cair de boca aberta. Vou falar para vocês, é a primeira vez que eu pico num hotel dessa magnitude. Primeira vez, tá? Porque é caro. Só que este quarto que eu estou aqui, ele custa 550 dólares. Eu me hospedei com um de 300 dólares, que é aqui, eu paguei 300 dólares. Só que eu paguei com pontos, 33 mil pontos. Só que o que eu comprei não tem direito a café da manhã. Nem café da manhã, nem happy hour, nada. Eu ganhei o upgrade pelo meu cartão, pela categoria que eu sou Gold Elite do Bonvoy. Me deram este quarto com direito a café da manhã e happy hour. O happy hour é das 5 e meia da tarde às 20 horas. O café da manhã, das 6 da manhã às 10 no andar térreo. E um outro café da manhã que acontece no 12º andar, que o meu cartão deu direito. Eu tenho direito ao café da manhã grátis do 1º, do térreo e do 12º andar, de graça, happy hour de graça, bebidas, no caso, águas e cafés à vontade do quarto, tá? E usando o cartão, caso eu queira almoçar aqui e comprar alguma coisa com este cartão do frigobar ou coisa parecida, o cartão me devolve até 100 dólares por cartão. Então tem spara aqui dentro, tem piscina coberta, aquecida, tem tudo e eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas de antemão, como eu já estou mostrando tudo isso pra vocês aqui, agora eu quero mostrar as dependências do quarto. Mas eu sei que vocês estão me perguntando, mas como que eu consigo esse cartão? Esse cartão é adquirido através do site do americaexpress.com e aí lá tem todas as regrinhas de como conseguir o cartão. Apesar que eu já fiz um vídeo explicando pra vocês, né? De como ter esse cartão aqui. O ano que vem, a partir do ano que vem, eu vou poder usar esse cartão em todos os restaurantes do mundo inteiro e posso receber de volta até 300 dólares. No entanto, eles vão me devolver por mês 25 dólares. Hoje, eu posso receber até 300 dólares baseado ao consumo em restaurantes do próprio Bonvoy e entre outros mais. A partir do ano que vem, então, serão 25 dólares por mês usando em restaurantes do mundo inteiro e não só dos Estados Unidos. Tá certo? Gente, aqui tem, só pra vocês terem ideia, tem a entrada, o hall. Aí vocês vão ver aqui esse espaço que eu estou aqui. É uma sala, né? Aí aqui atrás tem essa mesinha, vocês vão ver a vista bonita. Depois tem o quarto. O banheiro é um luxo. Vocês vão ver o luxo que é esse banheiro. tá? Vamos comigo, então? O Joaquim tá desesperado aqui. Olha o que ele tá fazendo aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha o Joaquim. O que você quer fazer, Joaquim? Hã? Você quer subir aqui? Hã? Aí, ó. Ele acha que tá acontecendo alguma coisa aqui que ele quer participar. Esse cachorrinho é danado, né? Tá lá. Tchau. 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 O café da manhã do Marriott, tá certo? Mas olha a vista linda antes primeiro. Chique, né? Vou acordar de manhã ver essa vista. Olha a máquina, que luxo, né? Olha que linda. Vou dar uma distância legal aqui. Olha isso. Isso daqui é dentro do lounge. Dependendo do quarto que você está, o upgrade que você faz, tá? Eu estou no quarto, é que fizeram o upgrade para mim. Aí me deu a opção de ter o lounge incluso no quarto, tá? Devido ao programa que eu tenho do Brilhante, o Bonvoy. Ou quem tem o América Express que dá o upgrade ao lounge também, tá? E aí E aí E aí E aí Música Então no América Express do Platinum Car Você tem como dar o upgrade ao programa do Bonvoy E também ao cartão próprio do Bonvoy O meu é o América Express Brilhante Bonvoy E aí me deram o upgrade Aí eu estou aqui nesse lounge Excepção Aqui há espaços Para descanso Aqui eu tenho um papo Um sofazinho Aqui é uma sala de reuniões Que eu já mostrei no vídeo A área de trabalho Mas é um lounge bonito Um lounge gostoso Ele é maior que o Aquele de São Paulo Lá no Plaza Antes do embarque Muito bonito Então Show Curtido E aí E aí E aí E aí E aí Ó gente, cartãozinho, eu vou entrar com cartão, tem celular também, você encosta aqui ó, abriu, ó, ó quem tá me recepcionando aqui, ó lá, pois não, tudo bom? Olha lá na mesinha lá em pé, vem Lipe, que Lipe, olha na mesinha lá, vem Lipe, vem Lipe, gente, olha aqui, olha o guarda-roupa, bonito, olha que lindo o guarda-roupa, olha que bonito, né? Aqui ó, você pode prender um cachorrinho, o quadro, dá uma olhadinha, vou deixar o cartãozinho aqui ó, tá vendo o quadro? Vem aqui agora comigo, vou fazer um cafézinho pra vocês verem, ó, ó, aqui, isso aqui tá tudo incluso, olha o material, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, as colheres, abridor de vinho, leite preparado, tá tudo incluso aqui o leitezinho, tá vendo aqui ó, café, mais forte, açúcar, adoçante, eu vou pegar um café expresso restrito e é metalizado, hein? Bom também, com esse café, ó, agora vou aprender a ligar com essa maquininha, deixa ver se é aqui, isso, olha a xícara que bonita, olha a xícara e ela também ó, cerâmica, olha que linda por dentro, né? Ó, muito boa, da Nespresso. Então, tenha também um pó, né, caso queira fazer, tem o vinhozinho, né, caso você queira também tomar, né, aqui é o frigobar, gente, ó, os docinhos, caso eu queira comprar, eu posso comer isso daqui, levar pra casa, que o cartão vai me devolver até 100 dólares. aqui ó, olha aqui o frigobar, gente, tá vendo aqui ó, champanhe, vinhos e frisante, né, bebidas alcoólicas, álcool, água com gás, sem gás, refrigerantes, ó, outro tipo de água, tá vendo ó, muito bonito, suco, você acha que eu não vou tomar essas coisas? Eu vou tomar tudo, né, aproveitar que meu cartãozinho vai bancar, vai devolver o dinheiro, né, e outra coisa, viu, que o ano que vem eu não sei se eu vou ficar com esse cartão, porque eu já peguei o TPC, né, então, ó, vamos tirar uma expressa, opa, pronto. Olha o xereta, veio pôr até o bonbói, olha o luxo deles aí, ó, tá vendo? Esse cachorro é um luxo, né, aí ó, já vai dormir que estão cansados, né? Gente, que delícia, o café, ristreto, um café expresso bom, olha cremoso, olha isso aqui, olha que delícia. Hum, mas eu quero mostrar pra vocês, aqui, então vamos lá, vem comigo aqui, olha o sofá, né, vira uma cama, bem decoradinha, dá uma olhadinha nesse espaço, ó, olha a vista, olha a vista que bonita. Aqui nós estamos perto do Morubi, né, olha que legal. O Lipe, Joca, querendo saber como funciona aqui. Aqui no hotel pode andar com eles em todos os lugares, menos na parte de alimentação, na parte de bares, né, o restante eles podem andar tudo, tá bom? E você ganha quando você traz o pet aqui, eles vão trazer um kit pet, tá? Mas o custo pra trazer eles aqui é caro, tá? Aí sim você acaba falando, ah, será que vale a pena? Só que assim, se for levar eles pro hotel, cada um custa 100, 150 reais aqui em São Paulo, 300 reais. 300 reais eles vão ficar num hotelzinho sozinho com pessoas que não conheço, né? Então 300 reais eu pago pra ficar comigo, tá? E é 300 reais por sete dias. Então até sete dias eu pago 300 reais, já tá cobrado esse valor, tá? 300 reais por sete dias. Ó, gente, vem cá comigo. Dá uma olhadinha. Quer que eu senta pra vocês? Dá uma olhadinha? Vou sentar então, ó. Olha que delícia, gente. Ó, gente, eu não vou ter tempo suficiente pra ficar sentando no sofá, ficar vendo televisão, não. Mas, ó, eles tão morrendo de sono. Tão cansados, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Eles tão morrendo de sono, porque uma viaginha curta dessa mesmo assim cansa, né? Olá. Carô. Tudo bom? Olha o tio, olha o tio. Olha o tio, vem cá. O tio vai colocar o kitpatch deles, ó. Olha lá. Que legal, né, ó. Vai pro kitpatch. É, veio ver vocês, tá vendo? É, o tio veio ver vocês, ó. Aí, gente, aqui é o quarto. Olha o quarto, que lindo, né? Olha a cama king, né? Uma cama king. Aqui na TV tem o próprio menu também, caso eu queira, do cardápio do restaurante. Então tem o menu do cardápio, tá? As mesinhas. Ó, tá vendo? Rádio relógio, abajur. Olha a decoração do quarto, bonito. E também uma vista também para a nossa linda floresta, São Paulo. Ó, esse momento é o horário de brincar. Eu queria que vocês vissem aqui, ó. O Joaquim e o Lipe brincando, ó. O Joaquim é um ilhasa. O Lipe é um shih tzu. Então, ó. Tá vendo ali, ó. É o momento deles brincar. Tá vendo, ó. Esse horário, eles brincam. Olha lá, olha lá. Então eles gostam de correr, brincar um com o outro, né? Agora, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó. O banheiro. Vocês vão ficar chocados. Ó. Olha que bonito. Aqui é o porta-malas. Aqui é um outro guarda-roupa. Ó. Outro guarda-roupa. Tá vendo, ó. Deixa eu abrir a outra porta para vocês poderem ver. Ó. Olha isso. O roupão. Tem um roupão, ó. Tudo isso aqui está incluso junto com o pacote. Tá? Isso aqui é um quarto, realmente, de luxo. Tá? E olha o banheiro. Dá uma olhadinha. No banheiro. Olha a iluminação. Ó. A banheirinha, né? Que chique. Ó. Tudo decorado. E eles me deram esse upgrade, pessoal. Devido ao cartão. O benefício que eu tenho do brilhante e ser cliente elite do Bonvoy. Então, ó. Vocês querem ver o que é isso daqui? Que a gente fica curioso. Ah, o que é isso, Leandro? Vamos ver junto. Ó. Ó. Contornete. Tá vendo? Para limpar. Fazer uma maquiagem. Sabonetinho. Ó. Tá vendo? É o luxo do luxo, tá, pessoal? Ó. A gente fala, ah, não sei o quê. Mas eu só estou nesse hotel, nesse quarto, devido... Devido, tá, pessoal? Devido ao upgrade. Senão eu ficaria num quarto diferente. Tá? O quarto que eu comprei é 33 mil milhas. Tá certo? E aí eles me deram esse upgrade para esse quarto. Senão eu não ficaria, tá? Ó o banheiro. Tá vendo? Ó. Banheiro. Banheiro. Eu nem conheci o hotel ainda, tá? Então eu estou junto com vocês, tá? Então eu estou acendendo elas duas junto com vocês. Não sei onde que liga. Tô vendo tudo com vocês aqui, ó. Tá vendo? Tá certo? Ok? Estamos juntos aqui nesse aqui. Aqui o banheiro, ó. Ó lá. Vamos ver o que tem no banheiro? Então vem cá comigo. Ó. Tudo coisa chique. Vem lá. Puxa. Então assim, o custo que você vai pagar aqui é 2.500 reais, se não me engano, para ficar nesse quarto. Mas como eu ganhei o upgrade, então saiu de graça para mim, tá? Então vale a pena, Leandro? Vale a pena quando você participa desses benefícios que o cartão te dá e vou levando essas vantagens que eu estou falando para vocês. Por isso que é importante a gente saber usar os benefícios e aproveitar. Quem quiser vir para cá, algum que participa do programa de fidelidade do American Express ou de outro cartão, ou até mesmo se você tem o Clube Bonvoy ou se você transfere de outros cartões para o Bonvoy, né? E se você tem o American Express, quem tem o cartão American Express pode dar upgrade, né? Quem tem o American Express de Platinum Car, seja ele do Bradesco, de Santander, seja ele qual for. Você que mora aqui no Brasil e tem o cartão TPC Americano ou TPC do Santander ou TPC do Bradesco, você pode dar upgrade no programa para o Gold Elite aqui do Bonvoy. E aí transferindo os pontos para o Bonvoy, você também pode se hospedar aqui nesse hotel, tá? Eu achei barato, 33 mil milhas, 300 dólares para esse hotel e aqui em São Paulo eu achei barato. Agora eu achei mais top ainda foi upgrade para esse quarto. aí sim, né? Na recepção eles falaram, o senhor não quer ficar realmente no quarto x e y é por upgrade, tá incluso café da manhã, tá incluso happy hour e tudo mais. gente, top demais da compra, vale muito a pena, tá certo? Então dentro do hotel é isso do quarto, foi isso que eu mostrei para vocês. Aí eu vou dar uma volta com vocês, agora dá uma olhadinha rapidinho o que que eles fizeram aqui com o Lipinho e Joquinha, tá? olhadinha aqui, olha lá, eles vieram trazer o kit deles aqui, tá vendo? Eu trouxe também, olha a água, a garrafinha de água, olha lá, tá vendo? Aqui. Você ganhou um pendiente? Aí a fraldinha também trouxe, né? Eles trouxeram aqui a fraldinha, mas eu também trouxe, eu não uso deles em si, né? Eu tenho as minhas, mas aí ó, tá vendo? O tratamento que eles têm com Joquinha e com o Lipinho, esse cachorro é tinhoso demais, né? Gente, tudo certo, então? Vocês gostaram? O quarto realmente é um escândalo de chique, né? E agora, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar um cafezinho e já já vocês vão conhecer mais coisas do quarto do Hotel Bonvoy, tá bom, ó? Hummm, olha o café, cremoso. Olha, eles vão rende sono, olha lá. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.